Antes de nós entrarmos, eu estava ali dando algumas enfermistas e uma delas foi para um programa da Rede Super e eu lembro que vocês te chamam mesmo, viu? E a Priscila disse para mim, Ana, estou até nervosa porque eu me converti em um Senhor Jesus e atravessa o seu ministério. E ela falou que foi através da vida Priscila da Pátria e de ser acompanhada, trabalhando no coração dela. Ela me perguntou, como que você faz com as folhas coletores? É bem assim, sabe? Eu sou, eu estava assim, te pegando surpresa como agora. E você vai dar o seu crescimento aqui no ensino porque eu me lembro, você disse antes, há três anos atrás, que eu não me lembro, cabelo bem contínuo, chegou no encontro com Deus, o encontro que nós temos aqui para não crer isso. Conta para eles quem você era e quem você é hoje. É com o Zé Dias, Priscila, não temos, hein? Olá, gente, Priscila Coelho e eu. É meio complicado falar sobre isso, assim, para mim, que é uma coisa que mexe muito comigo. Vou tentar ser rápida, assim. Há três anos atrás, eu fui a um encontro chamado Impacto Vida aqui na Alagoinha. Antes disso, eu ouvi em casa, comecei a ouvir o CD e o DVD, Priscila Abbas, em casa, porque eu não aguentava mais ouvir outras músicas. Eu estava sofrendo, coração doendo, porque eu vivia, eu era visitada em drogas, bebidas, muito álcool, muita loucura. E eu era lésbica também. E aí eu ouvia as músicas do mundo, assim, quer dizer, eu ouvia as músicas que não falavam de Deus e isso doía em mim, assim, porque me lembrava coisas passadas que eu queria curar. E aí eu falei, eu quero ser Deus, porque a minha mãe segue, minha mãe é cristã e ela fica orando. Então, eu falei, eu quero ser Deus, eu quero ser Deus, mas quem vai me apresentar a ser Deus, assim? E aí eu falei, o único jeito é começar a ouvir, então, músicas, por causa de Deus. E aí eu lembro que eu colocava diariamente a Cassiane na parte da manhã e a noite, diante do Bruno, assim, ele estava vidrada naquilo. E eu senti que... E eu fui sentindo, assim, que à medida que eu ouvia a música, o clamor do meu coração por algo que me preenchesse, ia ser me sufrido. E eu falei, que isso? Como assim? Eu quero ir para um lugar que só falava de Deus. Então, eu fui para o Impacto Vida, que tem a ver com uma goinha e que eu associei, assim, e aí, chegando no Impacto Vida, eu me encontrei com Jesus mesmo. Não é aquilo de... Eu ficava aqui, como que significa isso? As pessoas falam encontrar com Jesus. Como assim, gente? Isso não existe? Existe. Eu vim faça a paz, ela transformou a minha vida. Eu voltei. Agora tem a ver. Tem a ver. Então, eu voltei do Impacto Vida na segunda-feira, algo em mim já me dizia, você não precisa daquilo mais, agora você me tem isso de pasta. E eu falei, como assim, Senhor? Como eu vou continuar? Porque quando você sai do socialismo, é uma coisa que é muito complicada e você tem que mudar sua mente, sabe? É o contrário, assim, de tudo você já vivia. Eu falei, como assim? E eu lembro de um dia a parte, ele só me respondeu o seguinte, é só você me dar as mãos em mim. Eu te ensino o caminho. Foi maravilhoso. E agora, é isso aí, gente. E, então eu comecei a buscar, sabe? Porque ele disse bem comigo, eu falei, vou. Eu comecei, assim, foi muito rápido com vocês, mas te convertiram, já estavam no seminário, é aquilo que a gente está fazendo. Então, eu só me falava, você largou o mundo, não que seja bom isso, você largou as coisas que te fazem mal. E eu vou te mostrar que eu sou pai, eu sou Deus, aquilo que você não teve, ou o que quiser, da forma que você teve, mas não conseguiu te preencher. Eu te preencho com coisas simples, assim. É só você me sentir. E eu fui vindo, 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 me envolvendo, assim, o pastor Márcio me recebendo muito, assim. Dentro da igreja, acolhendo. E se passaram dois anos e sete meses que eu tenho de batismo, sempre a gostar. E hoje, pra honra do Senhor, ele me deixa falar pro mundo todo através da Rede Super, agora aqui. Mas, assim, eu sou muito grata, eu sempre quis falar isso pra vocês. Assim, como... Eu me lembro que, às vezes, eu ficava em casa e falava comigo, assim, como eu posso agradecer, sabe? Porque foi Jesus, mas o Ministério já chantrou as palavras, a sua composição, os seus músculos, tudo em Deus. Vocês me tiraram do fundo, do poço. E isso, assim, não tem palavras pra ser grata, sabe? Porque, assim, uma vida vale mais do que vocês resgataram a minha com Jesus, juntamente com Jesus. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, doutor. Siga pra quem tá do seu lado, tudo o que você precisa. Sai, Jesus. Vem pra ele, como você está? Como você está? Pode ser. E te transforma.